Olá, bom dia! Ao fim da manhã, quinta-feira, 22 de julho de 2021, junto à praia de Anjeiras Norte, nos passadiços, junto ao mar, e o tempo nublado, e eis que parece que uma chuvinha miolinha começa a cair. Aelaide Prefeitura, e a pessoa foi chica do que o creche, porque o que a gente sabe, e a gente se vê aqui, Isto está muito bom para mim, um frasquinho, o tempo nubelado, mas o tempo nubelado já anda há uns dias, desde a minha terrinha até aqui, o sol anda a fazer fintas, mas para mim estas fintas é um espetáculo, porque eu prefiro assim do que aquele sol intenso, forte, a tirar-me a resistência que não me dou com o calor. Porque eu sou peixes do mar, do fundo do mar e não dei água quente, ah pois é, isto até me faz agradecer e mais agradecer ao São Pedro, não é só fazer a vontade aos que gostam do calor e do sol, sejam felizes nesta quinta-feira, em Anjeiras do Norte, junto ao Oceano Atlântico, virada para sul, para a praia dos pescadores e também para Norte. Ah, é pá, hoje não se vê, ah pois é, hoje não se vê os prédios a Norte, nem Vila do Conde, nem Póvoa de Varzinha ou Luãs, isto está tudo muito, 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 muito tapadinho. Graças a Deus, amém, até respiro fundo, com um estar de maresia e parece que me cai assim umas pinguinhas fininhas, ou é do nevoeiro que se solta lá dos altos e me refresca da testinha para baixo, pois é, sejam felizes, 22 de Julho, quinta-feira, ao fim da manhã, virada para o mar. E está tudo muito calmo, praticamente não anda ninguém a passear nem na praia, sejam felizes.